Pois é pessoal, pois é, Uber ativa novamente o botão palhaçada, porque deve estar escrito isso, botão palhaçada, só pode, monte de mensagem de novo de um monte de motorista dizendo a Uber travou a dinâmica de novo, trancou a dinâmica de novo, se eu voltar o multiplicador, tocar a dinâmica 2.0, tocar a dinâmica 2.5, tocar a dinâmica 2.4, o aplicativo pagando isso aqui lá no Centro de Porto Alegre. A gente sabe que isso aqui é impossível em situação normal, se não tiverem mexido no aplicativo. Na semana passada a resposta foi que não tinham mexido em nada, não tinham mexido em nada, estava tudo certo, era só a demanda. Agora, início de mês, vamos falar isso de novo? Em plena quarta-feira, ontem que era terça, não aconteceu isso, segundo não aconteceu isso, hoje acontece isso. Entendam, a gente conhece muito bem a demanda da cidade, a gente sabe como ela funciona, a gente sabe muito bem como ela funciona. Quanto que está a dinâmica da POP aqui onde está pagando? 2.50, aqui está pagando 2.50, dá uma olhada aqui, não vai dar para vocês verem, está 1.8, 1.8 e numa área muito maior que aqueles 2.50 de nada aqui que está aparecendo. Esse horário, essa dinâmica, todos os dias aqui, já falei para vocês. Esse horário, essa dinâmica aqui, todos os dias é, no mínimo, no mínimo, naquele lugarzinho ali que está 2.50, assim, naquele pontinho específico ali, é 10, é 11, é 13, é 15, é 9. Entendeu? E ele vai subindo, daqui a pouco vai descendo, daí vai se espalhando um pouquinho mais para cá, onde eu estou, ali no pontinho azul. Ali deve estar uns 7, 6, essa média que fica. Fica quase um grande pedaço igual aqui. Porto Alegre, a gente sabe que não é assim. Nem perto disso, né? E nem fica tanto espaço assim, amarelinho, laranjinha, que nem está aí. Não fica. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. E esse vídeo aqui é só para mostrar para vocês, para falar para vocês que eu estou vendo. Que eu estou vendo. E que eu não sei o que fazer. Porque eu já mandei mensagem semana passada para a Uber, mandei mensagem hoje de novo, mandei provas, né? Mandei provas, né? Da dinâmica tocando 2.2, 2.4, 2.5, entendeu? Em local que não está pagando, às vezes, nada, que está até em branco no aplicativo. E aí, agora? E agora? Como é que a gente vai dizer que quem está voltando à dinâmica antiga está errado? Como? Se a Uber está claramente, claramente, mais uma vez, ligando o botão do vamos arrecadar nas costas dos motoristas. Mais uma vez. Claro e descarado. Já falei para vocês. Eu não faço isso de voltar ao multiplicador. Eu não faço, entendeu? Mas como é que eu vou dizer que quem está fazendo está fazendo errado? É uma falha do aplicativo, não é verdade? É uma falha do aplicativo. E outra, né? Quem está fazendo está pegando o que é justo para o motorista, né? Para o horário, para a demanda, para a tranqueira do trânsito, para tudo isso. Não é verdade? Está complicado, Uber. Está complicado. Vamos ligar, então, a 99 Pop. Vamos lá. Ligar a 99 Pop, agora que eu estou chegando aqui no local que está assim, né? Não vou ligar a Uber de novo. Não faz sentido. Não faz sentido, né? A não ser que eu me aproveite de alguma situação. Então, vou ligar a 99 Pop. Vou tentar trabalhar com ela. Dinâmica 1.6. Tá, vamos lá. Dinâmica 1.6 da 99 Pop. Já aceitei. Vamos, aceita, Tchê. Vamos de uma vez. E é isso aí. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Ativem a bosta do sino. E eu estou indo trabalhar com o que é possível agora, nesse momento. Um abraço.